É isso aí meu povo, Paulo Afonso Bahia, você tá chegando agora, inscreve-se no nosso canal Compartilha esse vídeo com teus amigos, você de perto e longe, inscreve-se, deixa teu like, um joinha Interage conosco, deixa teu joinha, é hora de inscrever-se agora Estamos gravando até ao lado do Mercado da Feira, Paulo Afonso na Bahia Estamos juntos meu povo, é isso aí, é isso aí, você de perto, você de longe A hora de inscrever agora meu povo, sabadão, dia de feira em Paulo Afonso Estamos caminhando e mostrando pra vocês, capital da energia, Paulo Afonso Bahia Um abraço pra minha amiga Graça Lima de Campina Grande na Paraíba Um abraço minha amiga, Constantino da capital de São Paulo, meu amigo sempre comentando meus vídeos Tereza, Tereza, Terezinha, um abraço minha amiga Mostrando pra vocês o pátio da feira, Sabadão Paulo Afonso na Bahia Valdomiro Moreira, meu amigo sempre comentando meus vídeos Um abraço pro Valdomiro Moreira, de Palmas Tocantins Também tem o Natan Alves, um abraço meu amigo Natan Alves, comentou o vídeo aqui, tá certo? Se de perto, de longe, a hora de inscrever-se agora Tô mostrando o pátio da feira em Paulo Afonso na Bahia Não é inscrito ainda, inscreva aí, tá certo? Faço com o meu amigo Jaime Genuíno de São Paulo, inscrito no canal Acompanhando meu trabalho, aquele abraço Moisés Soares também, inscrito no canal Michele de Jesus, Cubatão São Paulo Aquele abraço pra vocês de Cubatão Estamos juntos É isso aí, é isso aí meu povo Alessandro Cordeiro da Silva de Guarulho A esposa, a filha inscrita no canal A gente tá aqui caminhando e gravando no mercado da feira em Paulo Afonso Tá bom? Quem não foi inscrito ainda, é hora de inscrever-se agora Faça com a Socorro Espírito Alete Aquele abraço minha amiga Socorro Espírito Alete Um abraço Muita gente Gil Moreira de Diadema É isso aí Um abraço pra minha amiga Elisa de Souza, mora em Salvador, na Bahia Jefferson de Oliveira Em Camarçari É isso aí meu povo Você de perto e longe Estou aqui no mercado da feira Mostrando pra vocês Dia de feira Sabadão Em Paulo Afonso, Bahia Minha amiga Jaira Leita É de Salvador também, né? Comentou outro vídeo aqui Damião Belo De Carapicuíba Um abraço meu amigo Damião Belo Aquele abraço Muita gente Gilberto Braz também De Glória, Bahia Tá morando em São Paulo Meu amigo É isso aí meu povo Olha aí Mata saudade aí De Paulo Afonso Capital da energia, né? É certo Capital da energia É Paulo Afonso na Bahia Que é o mercado antigo da feira, né? Você que está em outra cidade Há muito tempo A Maria Socorro Serra Talhada Também sempre acompanha Meus vídeos, né? Aquele abraço Muita gente de fora Sempre Comenta os meus vídeos E assiste também Alberto Praga De Santo Amaro É isso aí Gilmar Alcântara Também de Salvador Meu amigo O pessoal que está sempre comigo Acompanhando meu canal Também tem aí o Dete E o Dete De Bom Jesus da Lapa Espusa Antônio Francisco Presbítero Antônio Francisco Caminhando e gravando pra vocês Se não for inscrito A hora de inscrever-se no meu canal É agora Escreva a família inteira Ajuda aí a crescer o nosso trabalho Deixa teu like Deixa teu joinha, tá bom? Estamos juntos É isso aí É isso aí Meu povo de perto Você de longe Estamos juntos É isso aí Meu povo Muita gente Sempre comentando Silva Alves Comentou meu vídeo Marcos Ferreira Meu amigão Abraço meu amigo Seja bem-vindo no canal Escreve Silva Alves também Minha amiga Inscrita no canal Tá certo? Quem não foi inscrito Escreva A hora de escrever-se é agora Lourdes Melo Da Rua Alto Novo Esposo Vanderlei Aquilo abraço Helena Maria Do Baixo Centenário Do esposo Neilson Aquilo abraço Pra família inteira Da minha amiga Lourdes Melo Estamos juntos É isso aí Meu povo Você de perto De longe Mostrando Na feira Ali Vem Paulo Afonso Na Bahia É isso aí Sempre vídeo novo A hora de você escrever É agora No meu canal Escreva-se aí Comenta o nosso trabalho Nós como a Socorro Hospitalete Continua os nossos vídeos Na feira Do Paulo Afonso Tá certo? Tem muita gente Comentando meus vídeos Um abraço Pra Josefa Estelina De Guaianato São Paulo Josefa Zezé Um abraço Tá bom? Tá certo Estamos juntos Muita gente Comigo no canal Um abraço Meu povo De perto De longe A hora de escrever-se Agora No canal Também tem o Gleison Gomes Um abraço Pro meu amigo Gleison Gomes É isso aí Meu povo Você de perto De longe Acompanha Nossos vídeos Deixando o like Deixando aquele joinha Tá certo? O Antônio LT É de Garanhuns Sempre comenta Meus vídeos Um abraço Pro Antônio LT Garanhuns Pernambuco Aquele abraço Se de perto De longe Comenta Nossos vídeos Também Inscreve No canal Deixa o like Deixa aquele joinha Merecido É isso aí Meu povo Palavra certa Gratidão Obrigado Por todos Que já são inscritos No canal Todos Que estão Inscrevendo Tá chegando agora Não é inscrito ainda Inscreva-se Faça Com meu amigo Jefferson de Oliveira A Sheila Cristina Também Comentou um vídeo Recente De Cubatão São Paulo Damião Um belo Um abraço Muita gente Tá certa É isso aí Meu povo De perto De longe É isso aí Continua Caminhando e gravando Esse vídeo Pra vocês Meus amigos Palavra certa Gratidão Não foi inscrito Escreva Comenta o vídeo Deixa teu like Deixa aquele joinha Tá bom É isso aí É isso aí Tânia Um abraço Pra Tânia Um abraço É isso aí É isso aí Inscreva-se no canal Você tá chegando agora Não é inscrito ainda Inscreva-se Apoie o nosso trabalho Deixa teu like Deixa aquele joinha Merecido Pessoal É muito trabalho Muita correria Caminhando e gravando Pra vocês Na feira de Paulo Afonso Que é o pátio da feira É isso aí Finalizar esse vídeo Tá bom Você que não inscreveu Ainda Inscreva-se Compartilhe com teus amigos Teus amigos de perto Teus amigos de longe Compartilhe esse vídeo Tá certo Você que tá chegando agora Fala a cidade que você mora Inscreva-se no canal Apoie aquele Nosso trabalho Deixa aquele like Deixa o joinha Estamos juntos Estamos juntos Sim Você está no canal Que mais cresce Canal Deoclásio Pedro Chegou ali Você escreveu Se inscreveu ainda Inscreva-se Para o nosso trabalho Tá bom Estamos juntos Estamos juntos Sim Pessoal Canal Deoclásio Pedro No Youtube É isso aí Hoje aqui Caminhando e gravando Paulo Alfonso Bahia Capital da energia Paulo Alfonso na Bahia Estamos juntos Você que tá chegando agora Escreva-se Você que já é inscrito Aperta o sininho Tá certo O sininho De notificações Faça uma boa ação Nesse ano novo Natal Doe um drone Para o canal Que mais cresce Canal da Bahia Canal da classe Pedro Canal que mais cresce Na Bahia Faça uma boa ação Drone Fazer imagem Inédita Vida inédita Para vocês Tá certo Tchau Um abraço Tchau Tchau